Um, dois, ele começa sozinho Olha o espelho da entrada, olha o espelho da entrada Ah, eu perdi a entrada! Animal! Vira a bomba da onda! Vira a onda! Não, eu acho que está brincando Estou aqui, 100 isofendo Estou aqui, 100 isofendo Mamolos, três efeitos Um, dois, 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 três efeitos Oh,肺 descoe do, dois, um, dois, 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 três efeitos Estou aqui pra ver você Investir todo mais, o que o seu é? O que eu fiz de hoje? Você já escutou o meu dinheiro Eu fiz de hoje Tchau. 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 Tchau.